Oi, hoje eu começo o vídeo assim, com o cabelo úmido, né, molhado, porque hoje é um vídeo de primeiras impressões eu sei que vocês gostam de vídeo testando coisas com vocês e chegou pra mim essa semana uma comprinha que eu tava esperando muito que é a escova, que é a lisa e seca da Revlon e eu tava muito empolgada pra experimentar, mas preferi experimentar gravando que aí assim eu compartilho as minhas primeiras impressões com vocês Bom, a escova ela é grandona assim, ó, bem grande, muito leve, eu fiquei super surpresa com o quanto ela é leve e a gente controla por aqui, ó, desligado, baixo, não, desligado, ar frio, baixo e quente, que são morno e muito quente no caso, né e ela tem um cabo giratório, o que é ótimo especialmente porque eu sou canhota e muito desastrada ela tem cerdas bem macias e ela tem vários furinhos aqui que é por onde sai o ar quente eu já liguei ela só pra sentir a temperatura, mas nos cabelos eu nunca usei, ela chegou antes de ontem e aí eu vim aqui com esses cabelinhos bem úmidos pra testar com vocês, e aí, será que vai funcionar? eu confesso que as minhas expectativas são bem altas e que eu tô muito empolgada ela faz um super barulho, então eu vou deixar uma musiquinha e também vou acelerar o vídeo enquanto eu faço a escova no meu cabelo, certo? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou míope Então, mesmo a câmera tendo visor, eu não consigo ver detalhes Especialmente detalhes dos fios de cabelo A escova é muito leve, não deu pro braço cansar É claro que ele cansa do movimento, mas não do peso Eu achei que ela super aquece aqui em cima Não super aquece a ponto de não, mas ó, tá bem quente Não a ponto de queimar, mas então você sempre tem que segurar ela aqui embaixo Mesmo eu ser uma pessoa muito sem jeito pra fazer essas coisas Eu não achei tão difícil assim Eu acho que se eu tivesse espelho E outra coisa que eu não fiz e que eu acho que teria ajudado Seria dividir o cabelo, sabe? Fazer a parte de baixo, de um lado e do outro Depois de cima de um lado e do outro Na próxima vez eu vou fazer assim e vou ver se fica melhor Não é muito fácil modelar as pontas e nem aqui em cima, né? Eu fiquei tentando modelar aqui pra dar um voluminho e eu não consegui Talvez alguém que tenha um pouco mais de experiência consiga com mais facilidade fazer isso Então daqui a um tempo pode ser que eu consiga bem Se a pessoa gostar daquele cabelo bem lisinho, bem escorridinho É só passar a chapinha e aí facilita muito, né? Porque já tá praticamente liso E aí só a chapinha deixaria, tiraria um pouco do volume Deixaria mais liso ainda Eu sinto que aqui atrás, assim, ó Tá um pouquinho ondulado ainda Mas como eu contei, eu acho que pode ser da minha falta de jeito Também as pontas, assim, eu acho que talvez pode ser da minha falta de jeito Eu acho que talvez dê pra modelar um pouco melhor Meu cabelo também tá meio sem corte, tá precisando tirar as pontas já O que eu achei? As minhas expectativas eram muito altas Eu contei pra vocês que as expectativas estavam lá em cima, né? E eu achei que a escova é muito legal sim Ela funcionou de acordo com as minhas expectativas Foi muito rápido, eu passei uns 10 minutos escovando o cabelo Parei algumas vezes, assim, pra olhar se tava puxando muito os fios Os meus cabelos já caem muito mesmo quando eu tô desembaraçando Quando eu lavo E sim, caíram alguns fios Tem até alguns aqui presos ainda Que eu preciso tirar Mas nada aqui, por exemplo, se eu tivesse desembaraçando Não cairia É uma quantidade normal de cabelo Eu tive que parar também duas vezes Porque Essa tomada, ela é bem diferente, ó É a tomada de padrão americano, né? Não é igual a tomada que nós usamos aqui no Brasil É uma tomada de dois pinos E um deles é mais largo E aí eu tive que usar dois adaptadores Porque só com esse eu não consegui fazer a escova funcionar Então eu tive que colocá-la nesse, assim E pra entrar na tomada padrão aqui em casa Eu tive que colocar mais um, assim Então aí ficou meio bambu, sabe? Então, conforme eu puxava a escova duas vezes Ela parou Porque acho que tava bem bambu aqui Então eu preciso comprar um adaptador melhor Se você tem vontade de ter essa escova Você tem que tomar muito cuidado com a voltagem Lá nos Estados Unidos, todas as tomadas Se eu não me engano, são 110 E aqui no Brasil, nem todos os lugares tem tomadas 110 Aqui na minha cidade é tudo 110, né? Então, a escova é 110 Eu só tive esse probleminha do adaptador Se você mora em um lugar que é 220 Você vai precisar procurar saber se existe a escova 220 E se tem, é... Onde ela pode ser comprada, assim, né? Porque todos os lugares que eu vi vendendo Eu pesquisei muito pra comprar essa escova Eram 110 Eu pesquisei bastante no Mercado Livre Mas eu achei que o preço não tava acessível E aí eu vi uma oportunidade de comprar com uma pessoa Que aceitava encomendas E trazia dos Estados Unidos De viagem E enviava por correio Então eu achei que valeu a pena Eu gastei mais ou menos uns 310 320 reais com a escova Bem, eu acho que vai valer a pena, né? Eu espero muito usar bastante essa escova E aparecer com o cabelo mais modeladinho E mais bonito aqui no vídeo pra vocês Eu gosto muito do meu cabelo natural Mas às vezes a gente fica com vontade De deixar ele mais arrumadinho, né? E eu vou usar mais vezes E quanto melhor pra vocês Ou num post no blog Ou quem sabe num próximo vídeo Sobre cabelos Eu fale mais dela com vocês Se vocês tiverem alguma dúvida E quiserem fazer alguma consideração Perguntar alguma coisa Eu espero muito os comentários de vocês aqui embaixo Eu fico muito animada Nesses vídeos testando produtos Porque normalmente vocês interagem muito bem Se vocês tiverem alguma dica também Eu aceito super as dicas de vocês Se não tá inscrito no canal ainda Inscreva-se É sempre um prazer ter vocês aqui Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau